Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ E dessa vez eu decidi nascer no respawn de Las Venturas Pra ver se eu encontrava uma treta aqui em LV, no servidor Exterminio Z Só que eu não encontrei pessoal, encontrei só um cara Vocês podem ver ali que eu estou com uma morte já Encontrei só um cara, daí eu até clicar F9 e o cara está bem pertinho de mim né Pra poder gravar, eu decidi não gravar Porque era capaz ainda de eu morrer e ficar tendo que tentar renascer de novo em Las Venturas Que é uma coisa meio tensa Os respawns aqui são meio complicados, porque existem vários A maioria deles é fora, no interiorzão de San Andreas Eu quis dizer fora das cidades, acabei não completando o meu raciocínio É fora das cidades, lá pelo interiorzão de Los Santos, de San Fierro, de Las Venturas E daí acaba meio que dificultando um pouco pra gente conseguir nascer onde a gente quer Mas aqui estou, estou perto da 5-1 já Não paro de receber convite pra entrar em grupo Da galera, dos patriarcas E é isso, vamos lá Terceiro videozinho do dia já De MTDZ Lembrando que eu vou postar vídeo de MTDZ todos os dias, de segunda a sexta Eu vou estar postando dois vídeos, aliás, pro dia Sendo o primeiro sempre de MTDZ E o segundo de um jogo aleatório Ultimamente estou fazendo uma série junto com a minha namorada Com o Facecam do recém-lançado The Evil With Win Ou melhor, The Evil With Win Pronunciando corretamente Ele é um jogo de terror, né Um terror um pouco mais fraco, assim Pelo menos até então, porque a gente não Não gravou ainda vídeos Novos do jogo A gente jogou só o início dele Gravamos quatro vídeos só E por enquanto não teve nada tão tenebroso Mas parece que mais pra frente tem Pelo que o pessoal estava dizendo aí no YouTube E nos grupos de The Evil With Win No Facebook Bom, aproveitando que estou falando de Facebook Eu vou pegar e mandar o salve aí Para as patriarcas aí Que deixaram, né O seu compartilhamento aí Do último vídeo no Facebook de vocês Então vamos lá Começar então aí Mandando um salve para a galera Mandar um salve para o Wellington Silveira Eduardo Felipe Scher Felipe Fernandes Daniel William Diego Barris Felipe Lima Gabriel Forte Severo Ademir Silva Rafael Aleixo Prozinhos Santos Luiz Carlos João Ramos Marcel Vieira Igor Cardoso João Guilherme Igor Eusme Nicolas Coste Eurimi Ferrarone Maílson Cruz Rodrigo da Silva Helma Antônio Pitigalini Victor Prachedes Gabriel Salmoria Leonardo Aguiar Bom, acho que Esse tempo que eu dei Já foi necessário para mandar os salves Eu queria agradecer a todos os patriarcas Que estão me ajudando aí Estão compartilhando aí Com os amigos de vocês No Facebook Os meus vídeos Está ajudando demais Na divulgação do canal Não sei nem como agradecer Cada um de vocês Que tem feito isso A minha forma de agradecimento É mandando um salve para vocês Como a gente havia combinado Então, para quem quiser o salve É garantido no próximo vídeo É só compartilhar esse vídeo aqui Assim que eu postar ele Lá na fanpage do canal Certo? Então, foi aqui a primeira vítima do vídeo É só compartilhar esse vídeo aqui Em modo público Tá? Que vocês vão Vão receber o salve de vocês Bom, já matei alguns campers aqui Tentando matar o cara do jipe agora Tá tenso, hein? Ué, não tenho nem hitmarker mais Não sei porquê Agora tá dando Deu uma bugada Olha, aquele cara ali Eu acho que ele é imortal, mano Nem vou atirar mais naquele feliz Que o jipe dele não explode Que o cara não morre também Aquele lá é Lagadex Vamos ver se não tem mais nenhum camper por ali Não tem mais ninguém Ali atrás era só aquele cara Mas tem um monte de zumbi ali ainda, hein? Ah, agora que eu falei Eles sumiram São boladões Então é só compartilhar aí Curtir minha fanpage E compartilhar esse vídeo O que vocês vão ganhar Um salve de vocês Num próximo vídeo aí De MTA DayZ Meus queridos patriarcas Vamos então chegar perto da 5-1 Morri aqui no último vídeo Pra um cara de moto Muita tosquice minha Ter morrido pra ele Não sei o que aconteceu comigo De vez em quando eu dou umas nubeadas, né? Então eu já peço desculpas Se acontecer de novo Mas é isso daí Todo mundo tem os seus momentos nubes E acaba morrendo Isso acontece com todo mundo, né, galera? Bom, estamos nos aproximando aqui Do local onde fica Alguns campers Pra garantir Eu vou pegar minha Mi-4 Mi-4 é a melhor coisa Pra curta distância Desde que os caras Que estejam de sniper aqui Não sejam bons De sniper a curta distância Aqui tá o meu patriote, ó Haha Meu patriote Do último vídeo Vem pra mim Vem pra mim Que eu vou te usar, patriote Vamos dar uns rolés juntos aí Meu querido Ver se a gente encontra mais alguém Ali tá o corpo do cara Que eu matei no último vídeo também É muito foda gravar No mesmo dia, pessoal Porque, bah Vocês acabam vendo coisas Que aconteceram nos vídeos anteriores Nos vídeos novos, tá ligado? Isso é muito foda Ah, aqui é uma bike Pensei que fosse um player Tá Só não conspira contra mim, patriote Só não vira Que daí a gente vai ficar bem Só não virar Que a gente fica bem Uh Tenho medo de ir lá pra trás Aquelas pedras lá Sempre tem gente Na capô Olha o lag Olha o lag Já diminui o FPS Aqui pra 15 Ô, louco, mano Por isso que eu não gosto De gravar aqui Nesse servidor Na 5-1 Não é legal Vou até sair daqui, mano Nem vou ficar aqui Tem uns corpos mortos ali dentro Tá muito lag aqui, pessoal Desculpem Mas 5-1 aqui nesse servidor Não vai pra mim gravar vídeo Até eles arrumarem isso Espero que eles consigam arrumar aí É que eu acho que é muito veículo No mesmo lugar, sabe É por isso que acontece isso Tenta fazer o seguinte, ó Ver se tem camper ali Naquele morro Vamos subir a milhão aqui Com nossa Landstalker Brincando Siga que não é Landstalker Isso daqui Isso daqui é um Patriote Off-road Vamos ver Ih, só corpo aqui, ó Então é um corpo Ou então é um desgraçado Ele tá se fingindo de morto Vamos descobrir Hoje No Globo Repórter É, é um corpo mesmo Agora eu não tô achando a galera, mano Imagina, os caras querem que aumenta Aumente os slots Tá louco, véi Mais de 60 Vai ficar Ah, meu Deus Imagina botar 120 120 pessoas na 5-1 aqui Nossa O lag vai ser supremo Ai, ai Porra, agora eu não tô encontrando tanta gente No exterior da 5-1 Ali na parte de cima Não tinha ninguém Esses zumbis aqui Acho que deram spawn Por minha causa Eu sei que tem gente Naquelas pedras Ali em cima, mano Só que eu não tenho helicóptero Pra chegar até eles E eles podem matar a gente Bem facilmente Lá de cima Ó O ADM do servidor ali O dono do servidor Tá dando o anúncio dele ali, ó Que daqui 19 dias Ele vai tirar o VIP free Porque ele tem que vender VIP Pra manter o servidor online Eu vi um cara correndo aqui, hein, galera Onde é que tá ele agora? Recarregou Ah, fala sério Não subiu ali em cima Mas é uma bicha esse meu carinha Puta que pariu, hein Tive que usar penkiller ainda E na frente, cara Desgraçado Que correria tava esse cara, hein Os caras ameaçando ali, ó Se tu tirar o VIP Você não serve, hein, mano Não quero nem saber Eu quero servir com VIP Não quero ser VIP O cara subiu aqui Eu acho que era ele Que tava lá em cima antes Cadê esse safado? Será que ele me viu Atrás dele aquela hora? Opa Encontramos um imortal aqui, ó Esse aqui é imortal Ô, louco Nem CZ mata Então tá Vou focar no nick dele aqui, ó Pro ADM dar um bam Bem gostoso nele Se esse aqui não for um ADM até, né Imagina se eu tiver tentando Tirar o ADM aqui Eu não tô conseguindo matar o cara Ah, gastei muitas munições Nesse Kinguin aqui Vou pegar mais, então Porra, o cara fez o descer do meu Patriot Correr até atrás dele Pra depois o cara não morrer pra mim, velho Ah, se fuder Aqui ele vai Tá pulando ali, ó Canguru Ó o canguru pulando Caralho Eu não vou acertar nenhum tiro nele Se escondeu Ah, eu sou muito cego, velho Tá louco Quando eu quero ser cego Eu sou cego Bem na hora que eu tirei a mira dele Ele saiu Cheio de mato aqui na frente Eu não consegui ver se eu acertei ele Vamos pegar o Patriot aqui Se não tiver ali, né Nem sente que eu larguei o Patriot agora Ah, eu vou ser o Patriot Vai se fuder Acaba correndo atrás de carro Foda Será que o cara tá escondidinho ali na portinha ainda? Deu um respawn de zumbi aqui Entrou ali dentro, ó Ali eu sei que não vai Eu assistiro Vim em campo aberto atrás desse cara, hein Tá louco Pronto Com esse daí eu terminei o serviço Ah, eu vou entrar na 5-1 ali, pessoal Ver se a gente pega um carro agora ali da 5-1 mesmo Não quero voltar até o Patriot Lá é muito risco Ainda tem risco a gente tomar tiro de alguém lá Do morrinho lá da frente Vindo aqui na 5-1 Mas tem certos riscos que a gente precisa correr Pra sobreviver Vamos lá Mocão, um Bobcat Um Bobcat Ih, esse vídeo aqui tá bem extenso, hein Tá bem extenso já Vou ver se eu acho mais alguém aqui pra cima Senão Vou acabar ele por aqui mesmo, galera Senão Depois pra renderizar vai ser foda Vai ser tenso Vamos ver Se tem alguém aqui Ah, tem um corpo As pessoas não tem não, hein Agora tem menos pessoas jogando Agora tem 45 Hora do almoço Meio dia e pouco Deve ser agora Uma hora no máximo Da tarde A galera sai pra almoçar, né Mas depois volto pra Pra brincadeira Opa, eu pensei que tinha visto alguém agachado ali atrás Ali eu sei que eu vi um Cadê agora? Aí Ih, tava de sniper Isso daí pelo visto Dá mais uma olhadinha aqui Se não tem um lá Que outro perdido Bom, parece não ter Pois é, galera Vou dar mais uma olhada Bem rápida ali Onde a gente matou Aqueles dois caras Que lá era de sniper Se não tiver ninguém aqui Daí eu vou encerrando esse vídeo Por aqui, tá Não se esqueçam De deixar então O like de vocês Que ajuda Pra caralho Na divulgação do vídeo Tá Deixa também o favorito Que eu já dei ainda mais E ele tem um cara mesmo Ó Campeãozinho Vamos ver se consegue matar ele Antes de terminar esse vídeo E se o cara ainda não for inscrito no canal Também Se inscreva no canal aí Pra tá recebendo os vídeos novos Assim quando eu postar Certo, pessoal? Bom Não sei onde é que foi o cara Na frente tem outro Mas tinha um por aqui Aqui, ó Se fingindo de morto Pra não morrer Cadê o que tava correndo lá? Agora Agora eu não pego Esse daqui que tava correndo, não Nem sei pra onde é que ele foi Sumiu Opa Vi um fade aqui Foi impressão? Impressão, eu acho, hein Nossa Esse servidor aqui Dá medo no nosso coração, mano Tá louco Pode ter player Pra tudo quanto é lado Então é isso aí, pessoal Obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo Tá? Tá ali o filho da mãe, ó Bom Não sei se foi o que eu matei agora, galera Que eu vi tiro de sniper também Não sei quantos murder eu tava antes Tô com seis agora Acho que foi alguém que matou ele, hein Não fui eu Bom, vou dar respawn de itens É isso aí, então, pessoal Obrigado por terem assistido o vídeo Como eu disse Não se esqueçam do like de vocês aí, tá? Que ele me motiva muito Favorito vídeo também Pra jornal de divulgação Ainda mais E se quer dizer não for inscrito Se inscreva no canal Me sigam nas redes sociais Twitter é Twitter Arroba Pratsplay E O Facebook é Facebook.com Barra Pratsplay Tá? Deixem lá Deixem lá Compartilhem Esse vídeo Que no próximo vídeo Você vai receber o meu salve Até mais, então Um grande abraço E fui E... E... E...